Música Prepare-se! Taz não tem medo de morcegos! 100 batarangas, deparou meus batarangas. Música Cuidado, o batarang não está pronto. Vem. Estão virando na bola de Deus. Tome isso, gente. 100 batarangas. Música 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 Preparando os patarães. Posso te ajudar. Hora de morrar! O patarãe não está morto. Não sei o patarãe, sim. Não dá para. Vitória! Vai, não é o presente. E vai, ship, arcai! Escolha o seu personagem Aposto que posso ajudar Não é quem somos por dentro E sim o que fazemos que nos define Preparei-se! Dá a se devorar, homem e orelha pontuda! Sem bataranhas Não está pronto Sem bataranhas Bataranhas Salgadinho Posso ser o suco O bataranha não está pronto Não está pronto O bataranha não está pronto Sem bataranhas Posso ser o suco preparando os bataranhas Sem bataranhas O bataranha não está pronto Ainda não posso ser o suco Outro decisivo Parei que ele é azul Demorar você Mirando na bola do peixe Hora de papar Comerá de papar Comerá de papar Preparam os bataranhas Sem bataranhas Sem bataranhas Sem bataranhas Sem bataranhas Sem bataranhas Não está pronto Sem bataranhas Vitória Vitória Dorme que passa, peru Não está pronto E aí E aí E aí